Força Nacional Agora, agora, o chão vai tremer O maior tremor Está aqui, está aqui Cavetinha 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 Treme tudo Aqui sim, toca forte Carretinha Treme tudo Não pode ficar para Tente aturar Não pode ficar para Tente aturar Tente aturar Tente aturar Tente aturar Tente aturar Está duvidando ainda? Tente aturar 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 E o brilho das alto som Triton, alto-falantes DJ Malcolm Bebe Farce Apresenta Carretinha treme tudo Associa do Paraguai Associa do Paraguai Você está ouvindo DJ Malcolm Bebe Farce Bebe Farce Alô galera, beleza? Aqui é o DJ Mike, condução, atendativo E a partir de agora o chão vai tremer Carretinha treme tudo Tremendo o chão E fazendo a galera dançar Carretinha treme tudo Triton, alto-falantes I-Limited, alto-son A carretinha que bate forte nos campeonatos, nos eventos Pressão e qualidade é aqui Carretinha treme tudo E a partir de agora o chão vai tremer E o chão vai tremer E o chão vai tremer E o chão vai tremer Carretinha treme tudo É Patria, é Patria, é Patria E o tempo é alto o som E o tempo é alto o som E o tempo é alto o som O som bate forte em todo o Paraguai Carretinha, treino e tudo Carretinha, treino e tudo Você acha que aguenta? E o tempo é alto o som Eu acho que você não aguenta Clanbeca, treino e tudo É uma hora em a estudante Thursday, of course Teoshing no구�oty da turma e tudo Carretinha, treino e tudo E o chão vai treinar E o tempo é alto o som O tempo é alto o som E e e e e fighting E o tempo é alto o som Desenvolvido Não tem nada Não tem nada Não tem nada O som que a favor para guardar em carretinha de YouTube Tremendo chão Desenvolvido 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 Carretinha, baby, tudo Illimitado, auto-son Triton, auto-farentes Modernização digital DJ Michael DJ Michael Carretinha, baby, tudo Carretinha, e tudo